Continuamos sem oferta na freguesia. Ainda por cima, cedo o conselho. Onde andam os empresários neste ramo de negócios? Será que têm medo da concorrência da unidade que fica na freguesia de Frielas? Têm pagado exórdico. Vejo-me impedido de convidar os meus amigos reis de outros carnavais para virem visitar Loures, porque depois de ter dormido nos meus aposentos e aquela merda não é a vacaria de França, não é? Um dia destes... Um dia destes... Talvez, um dia destes. Um dia destes, em dois vou pôr a dormir na Osíria, na vacaria de França. Exatamente. Enfim, a diferença para o Gadezon é só mesmo no cheiro. Porque o material está lá todo. Isto não sei se é garganta, se é ar na canalização. Pró... É, tu merecias um Grêmio. Um Grêmio não. Um Oscar. Um Oscar. Um Oscar. Não és Oscar, mas tens de cara de Oscar. Não me faz as perguntas. Para os moradores da cidade, que se sentem incomodados pelo barulho, os meus antecessores tinham deixado em testamento um contrato com uma banda muda. Mas temos pena. Corri este mundo e o outro para encontrar essa banda, mas não consegui. Nem no Google. Assim, lá tiveram que suportar novamente o barulho. Pelo que lhes deixa a sugestão de mudarem para o deserto, tipo Margem Sul do Teto. Porque por aqui não vou ter descanso. Se não gostam assim, como um queigalhões fritos à Setúbalense. Por falar em música, como entre os mais de mil e duzentos figurantes, todos têm gostos diferentes. Uns gostam do peraré, outros gostam das marchinhas, outros gostam do atireiro para o agado. Este ano mudei a banda. Por isso, não se queixem de ter muito a Ivete Sangal. E não me mandem, pô, é, irá para os olhos. Se ainda não for desta que ficaram contentes, para o ano, o meu sucessor vai negociar com o rei de folclórico, os amigos do COP3. Será que vão gostar? A Alouros Parque. Não está cá ninguém para não. Se não, já tenho ali uma multa no periquito. A Alouros Parque, parabéns por terem baixado os preços em alguns locais. Ou mesmo terem posto zonas de estacionamento gratuito, onde antes era pago. Mas tenham paciência. Fazerem no longe do centro, para que serve? O que dizem os idosos ou pessoas com crianças que tenham que estacionar no parque da cidade, ou caso junto ao cemitério, para virem ao centro de Alouros? Terão feito alguma parceria com algum ginásio da zona, para destratar da saúde? É porque assim não serve nada. Boa merda. Vai mais uma baldaça para estes. Pode gastar? Paga. Quando finalmente pensávamos que tínhamos a Polícia Municipal, e podíamos prescindir da PSP para assegurar o evento, eis que regredimos. O que andam a fazer? Não têm agentes? Será que apenas estão ocupados e preocupados em percorrer todas as ruas e becos à procura do cumprimento do dever, em termos de viaturas ligeiras, para as multarem? Mas, no infantado, as viaturas pesadas e de transportes públicos, estacionadas na Avenida das Descobertas e na Nacional 115, continuam a ocupar espaços para peões, ou estacionamento para ligeiros. Duplicaram a fiscalização, mas a merda continua a mesma. Agora é que eu preciso de algum ensino. Este já está todo cheio de raio. A ida para a Polícia Municipal. Ainda para a Polícia Municipal, em vez de andarem todos ocupados nas multas, sugiro que estejam nos novos cruzamentos do Ouro. Ainda se quer, né? Um pouco ou nenhuma sinalização, para orientar o trânsito e evitar acidentes. Sabem quantos agentes já vi nestes cruzamentos? Como diz o Jorge Jesus, bola! Mestres! Nenhum! Mais uma baldaça de merda! Agora é que isto está a piafito. Não sei que eu pedi o lance. E o é que está a vindo? Ninguém tem. Estou na garganta. À Câmara Municipal de Lourdes. Já estou a transpirar. Será do calor? Será do amor? À Câmara de Lourdes, que iniciou as obras de revitalização, não sei dizer esta merda, revitalização de Lourdes, com ou sem fim à vista. Não. Fim à. Porque vai haver eleições em Outubro. Segura no papel. Obrigado. Não vou falar muito destas obras, porque senão... Os olhos continuam embaciados. Deve ser das obras também. Porque senão iremos ficar aqui até o próximo carnaval. E vocês já não viram o fogo de artifício. Mas o que poderei dizer? Trânsito. Trânsito. Trânsito caótico. As ratoeiras na sinalização. A rua de circulação alternativa, cheia de buracos. Tipo planeta Marte. Dos atrasos. Sim, porque a primeira fase já lá vai com três meses. Dos problemas nos transportes públicos. Enfim, só faltava agora. que no futuro o carnaval não pudesse voltar à rua da República. Por falta de largura para passarem os carros endóricos. Calma! Então, não era a cereja no topo do bloco. Era a cereja em cima daquela merda toda. Por falar em atraso das obras pensava que era por estarem a construir o túnel para a passagem do metropolitano e a largura dos novos passeios para permitir construir acesso às estações do mesmo. Mas, afinal, enganei. Ainda não é desta que vamos ter metro. Sabem porquê? Perguntam vocês. Porque as obras vão estar concluídas este ano. Não se esqueçam que há eleições. E não em 2100. Talvez, nesta altura, o metro já cá chegue. Se calhar. Também interessa às empresas transportes rodoviários que isto sofra algum atraso. Acho que um dos meus sucessores ainda vai ter que negociar com a TAP. Vai, vai, vai. Ele está contente. Calma, que isto ainda não acabou, falei tal. Para o Departamento de Obras Municipais Para o Departamento de Obras Municipais para ajudar a concluir as obras de... Ah, está, esta merda desta palavra, outra vez. Revitalização. Revitalização. Na construção da nova calçada, deixo o martelo do carro do Marzagão. Como é grande, dou menos marteladas e a dou mais depressa. Segura. Coincidem-se. Para o Departamento, hai também martela com o Marzagão. Afinal, para Guimar, para Guimar também, não é só o Tabaleão. Também, pois, e a puta sou eu. Para o Departamento de Turismo, recordo que há dois anos atrás o meu antecessor deixou a loja municipal reservada para este mês fazer uma exposição temática sobre o Carnaval. Como parece que se cagaram para mim, porque o ano passado esqueceram-se e estes sugeriram o pavilhão de Macau, mas depois marcaram para lá uma exposição. Volto a fazer a mesma reserva para 2018. Se não houver outro espaço, pode ser nas novas áreas pedonais, na Rua da Red Bull, para embolsar as novas planadas, será que elas vão perceber? Ou ainda vai estar tudo em obras e vai continuar a ser tudo virtual? Pelo sim, pelo não, e para se lembrarem desta iniciativa, deixo os galos de Barcelos do Carro do Tujal e o Zé Povinho do Carro dos Reis. Toma! Para o Departamento dos Passos Verdes e Jardins da Câmara Municipal, para os olhos continuem baciados, ou seja lá quem for que mande nessa merda, peço que quando cortarem as palmeiras dos passeios, por exemplo, nas urmeiras, no Jardim Major Rosa Baixo e nas traseiras do Paz e Amizade, arranca também a base dos troncos e as raízes. Porque as pessoas de mobilidade reduzida ou com cadeirinhas de bebê também têm que circular nos passeios. Até parece que está feito só para os cães. É que para se desviarem das palmeiras e dos cagalhões dos cães os peões têm que circular na estrada. Está quase a patinar. Entre infraestruturas de Portugal Câmara Municipal ou Junta de Freguesia desemerdem-se. Mas encontrem uma solução e reparem as estradas da Cessa Lourdes junto à rotunda da Promec no interior da Meialhada na ligação às Almoinhas na calçada do Barro na ligação à Tugelinha Guerreiros e outras mais. Nenhum dos presidentes ou vereadores deve morar ou passar naquela zona. Mas se votarem em mim eu compro uma casa e passo lá. Estou-se aqui. Não estou a fazer concorrência. Ao Departamento de Habitação Social questiono quem tem a responsabilidade de manter e reparar os prédios da Câmara Municipal para a Habitação Social. a Câmara os moradores ou outros é que o Estado miserável é que alguns se encontram na Quinta da Fonte no Bairro das Móveis nas Chapaternas no Bairro entre outros a merda a que chegou as zonas aquela zona é tanta que lhes deixo um contrato do querido mudei a casa para os reparar. Está a patinar o Zé. Tu és o Zé, né? Sou servido. Ainda bem. A Bálgara. Com tantos passeios de mobilidade que se constroem por aí parece que só se preocupam com o centro de Loures. Com o centro quer dizer com um poucochinho da rua principal e na zona do hospital. Nébia. Eu não vou dizer isto. obras do que caralho não digo. Por falar em passeios querem fazer passeios tão largos no centro de Loures mas esquecem-se que existem outros locais que nem sequer um passeio existe. Na rua das Almoinhas na zona do hospital no eixo do funkeiro infantado junto à entrada do bar aproveitem algumas das pedras da calçada do carro do Marzagão. O Marzagão é sempre grande. E eu estou a transpirar. O calor aqui entra. E continuando a falar de obras municipais mesmo depois da reparação das novas lombas do infantado parece que as oficinas altão continuam agradecidas porque a quantidade de suspensões e para-choques danificados continua a ser mais que muita. E a localização das mesmas uma grande merda. É só para gastar o dinheiro do Oscar. Do Oscar? Do Zé Pevinho. Para o Departamento de Ambiente da Câmara deixo parte da receita da bilheteira dos bairros de carnaval para construírem uma nova faixa de rodagem para colocarem os contentores do lixo e assim deixarem de usar os passeios dos peões e as vias públicas. Para os bombeiros voluntários de louros como deixaram de fazer o belo presépio que anteriormente tinham junto ao quartel deixo-lhes o carro alegórico que usaram este carnaval para continuarem com a tradição. Pelo menos já têm uns lagos para usarem no presépio. a associação do carnaval de louros como esta direção está em fim de mandato deixo-lhes um acompanhamento psiquiátrico para recuperarem do desgaste de 17 anos de atividade e tanta burocracia de licenças autorizações e afins não há cu que aguente segura está calor ou só o que tem? ao Ministério da Saúde em particular ao Centro de Saúde de Louros com a reforma dos médicos e com os utentes sem médico de família para se conseguir uma consulta os utentes têm que se deslocar para lá às 5 da manhã faça sol ou faça chuva como deste modo são condições de merda deixo a tenda do Arraial Saloi para as pessoas protegerem pelo menos da chuva continuando na saúde e com as condições que as pessoas encontram nas urgências para serem tratadas deixo estabelecido um protocolo com as clínicas veterinárias porque até os animais já são mais bem tratados do que as pessoas agora até já têm deduções fiscais e com prevenção quando se deslocarem às urgências dos hospitais passem previamente pelo caveirinha da funerária para deixar em reserva do funeral aproveito a oportunidade para dizer ao palinho da agência funerária a oportunidade de devolver o sobretudo madeira encomendado no sábado no carnaval mas devolvo porque encontrei o mais barato além do Tarré ao Ministério do Ambiente com tanto imposto verde e do açúcar dos refrigerantes que têm inventado deixo-lhe a sugestão de aproveitar mais uma fonte de receita e lançar um novo imposto sobre o lançamento de gases só comigo e à conta dos gases que eu e os meus subjetivos libertámos nos dias de carnaval ficávamos com o problema do déficit resolvido trata-se de uma energia limpa embora cheirosa mas pronto e por vezes até pode deixar risquinho na cueca aconselho a não utilizar a cuequinha branca portanto preferência escura pois aí tal e se usarem cirulas não terem só as calças ao nosso primeiro Tony Costa e à sua geringonça deixo uma caneta Bic laranja oferecida pelo Pipi Coelho e uma folha azul de 25 linhas oferecida pela Marioneta Cristas para preencher a declaração de rendimentos dos administradores da Caixa Geral de Depósitos Isto Isto agora vai se restar Aldo Teixeirinha da Viola e Soninha do Bandolim como já tinham deixado a banda e andavam desaparecidos em combate este ano resolveram voltar a aparecer porque será? Estão a preparar o futuro? Lembro que os meus subditos têm outras iniciativas ao longo do ano onde são sempre bem-vindos por exemplo o Arraial Saloio mas no que hoje vi lá Aldino do Acordeão gostei de o ver a divertir-se com o povo principalmente pelo aquele adereço no domingo do capacete azul lindo para o ano faz questão de lhe oferecer o fato do Bob o construtor para complementar o capacete a obra já acabou diz assim muito fiante para o Manolinho dos Ferrinhos relembro que os meus subditos precisam dos funcionários da Junta de Freguesia para o bom funcionamento deste evento não queremos perder este apoio deixo um fato das minhas tronças para poder participar no próximo ano só falta deixar crescer a barriga ao botulhinho do contrabaixo deixo-lhe os microfones do carro da Pontelosa para ir ao palco na entrega das faixas aos grupos e não se ir embora antes é que o carnaval na terça-feira não acaba no fim do desfile segura este ano resolvi criar e entregar um prémio de excelência e mérito como este ano enganaram-se na entrega dos Oscars vou ver se não me acontece o mesmo chegou a hora de entregar o prémio e o vencedor é doido na risa é ah ô ô Zezinho estás destruído para o meu mais fiel mordomo o Silvinha Mecânico representante da PLEM pelos 17 anos à frente da Associação do Carnaval recebe o Oscar dos seus empregados espero que com este prémio ganhe coragem possa durar mais 17 anos está aqui infelizmente estou a terminar a distribuição do meu gado e tal como já aconteceu com o meu antecessor esquecia-me de atribuir a peça mais importante do meu património pelos bons serviços prestados nos últimos reinados e para que não exista o risco dos carros não desfilarem por pneus furados deixo ao carros de batalha um jogo de pneus de plentes para os mesmos está fosco segura o testamento está livre vamos passar à parte dos agradecimentos a Associação do Carnaval de Loures os meus parabéns não só pela continuidade da iniciativa mas também pela força que disponibilizaram para que tudo corresse pelo melhor especialmente neste ano de grandes dificuldades financeiras e quem não gostou olha paciência como a merda espero que a nova direção para o próximo ano e seguinte mantenha a dinâmica e dê continuidade ao trabalho realizado uma salva de palmas para a Associação do Carnaval aos reis do Carnaval pela excelente alegria que emprestaram ao mesmo deste sábado até terça-feira obrigado a eles a todos os grupos de figurantes e quando falo em figurantes incluo cabeçudos e viúvas cabeçudos e viúvas e viúvas o agradecimento especial pela alegria ainda mesmo criado na apresentação e acompanhamento nos reis do Carnaval a todos os figurantes do desfile façam com que o meu sucessor tenha o dobro do meu sucesso ao António Ferro pelo carinho e disponibilidade na elaboração dos carros algóricos aos patrocinadores com especial destaque para a Gel Peixe Renascimento Lour Shopping e Remax muito obrigado pelo apoio que deram ao Carnaval 2017 contamos com o apoio deles e de muitos outros para 2018 ao Comércio de Louros esperamos ter contribuído para incrementar os seus negócios nos dias do curso pelo que contamos voltar a ter o apoio deles em 2018 um agradecimento também especial aos tratoristas pela cedência dos seus tratores agradeço também à Banda Sinal e à Easy Som sua equipa técnica e musical também obrigado a eles igualmente a todos os particulares e moradores espero ter incomodado o menos possível e agradeço a paciência por nos aturarem esses dias igualmente a toda a comunicação social nacional e regional com especial destaque ao Correio da Manhã TV agradecemos o apoio da Câmara Municipal de Louros em especial ao Departamento de Turismo Junta de Freguesia de Louros Louros Parque Polícia Municipal Polícia de Segurança Pública ao Porto de Bombeios e Banda da Associação Humanitária dos Bombeios Voltares de Louros para eles também obrigado e porque nada mais me resta deixo 2017 bidões de merda para distribuir por todos os críticos inteligentes e bem-falantes desta cidade que só sabem destruir e nada fazem em prol da nossa comunidade bem como aqueles que quiseram enterrar ainda em vida tenho dito fiquem neste mundo banais que a mim não me lixam mais eu me assino dou ao caralho o galhão o rei do que é galhão viva o carnaval 2018 e não se vão embora porque está foda por isso